Hoje eu vou agradar o seu pet, é aquele cachorrinho de estimação que você tem dentro da sua casa Isso mesmo, aquele bichinho pequenininho assim, pequenininho que você ama de paixão Vou fazer um papete pra ele com o nomezinho dele, quer aprender como é que é, quer? Então, bom dia, bom dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa, noite pra quem é da tarde Ateliê Nova Galá se apresentando pra mais um passo a passo Esse tapete de hoje eu vou fazer, porque eu achei tão bonitinho as patinhas Vou fazer um pro pet, tá? É uma cachorrinha de embitititinha assim, chamada Mel Então eu vou fazer e vou dar pras meninas, que é a mãe delas, de presente, são duas irmãs Então o que é que eu vou fazer esse tapetinho, ó? Peguei a manta R1, pode ser R2, não tem problema, tá? Como a minha manta acabou, ó, tive que fazer uma emenda com zigue-zague, eu fiz uma emenda Não tem problema nenhum, porque não afeta em nada, gente Esse tecido aqui, gente, ele tem, tá? Ele não vai ficar com esse tamanho, que depois eu vou refilar Vou quiltar e vou refilar Mas ele tem agora, de início, ele tá com 37 por 52 Tricoline de poá, tá? Então o que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui na manta A manta R1, ela é porosa de um lado e algodão do outro Então com o ferro quente Você vai adesivar esse tecido aqui nessa manta Você vai pegar o ferro em algodão, tá, gente? Não coloque o ferro muito quente, porque senão o ferro pode queimar o tecido E não faz com que a cola solte, tá? Porque o calor, ele tem que ser aos poucos Então nós vamos pegar aqui o ferro, vamos colocar o ferro aqui E andar com ele, ó, sempre do meio pras pontas, tá? Pra ele ir aderindo, o tecido ir aderindo à manta É muito simples, ó, você pega o ferro, tá? Deixa a conta de 1 até 10 e anda Que a cola vai soltando e vai aderindo ao tecido, tá? Por isso ele não pode ser muito quente Tá bom? Ó E sempre do meio pras pontas E corte a manta sempre um pouco maior do que o tecido que você está trabalhando, tá, gente? Ó Tá vendo como é que ele vai aderindo? Ó Aqui, ó Ó Viu? É isso aí, não tem bicho de sete cabeças nenhum Isso aqui é apenas pra auxiliar a gente a fazer Eu vou fazer um quilte aqui, caminho de bêbado É bêbado mesmo, gente Aí não pede pra eu ensinar quilte, quilte não Porque eu não sei ensinar quilte não Eu não tenho coluna pra fazer quilte Porque esse negócio de ficar com assim, ó Na máquina É muito ruim pra minha coluna Eu tenho problema sério na coluna Então Eu faço o quilte aqui, mas é Alavante, tá? Se você Não souber fazer o quilte caminho de bêbado Faz o quilte reto Puxa as linhas e faz Tá? O negócio é você prender a manta Aqui No tecido Essa que é a ideia Pra te auxiliar A você poder trabalhar Então depois que você fez isso Gente, eu sempre coloco uns alfinetes Porque essa cola aqui não é uma cola Cola, tá? Então eu coloco os alfinetes Pra poder me auxiliar na hora de quiltar Vou fazer então O quilte caminho de bêbado Porque é mais rápido Do que fazer um quilte reto Tá? O quilte reto você pega aqui, ó Passa uma diagonal aqui E vai marcando de 3 em 3 4 em 4 Depois você passa a máquina em cima Dessas linhas que você tá fazendo Tá bom? E o caminho de bêbado já diz, né? Bêbado nunca anda em linha reta É sempre dando tropeços Tá? Ó, coloque uns alfinetes Turma, não deixe de compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Rola a barra aí, ó Tá? Aqui embaixo tem meu telefone Pra vocês entrarem em contato comigo Pra adquirir meus moldes Pra adquirir meus produtos Tá? No Instagram E no Facebook Já tem a minha loja Lá vocês podem adquirir meus produtos também E tem o site Tá? Tem tudo aqui embaixo É só vocês rolarem aí a barra Que vocês vão ver Tá bom? Quem quiser vir me visitar também pode Mora aqui no Rio de Janeiro Quer dar um pulinho aqui? É só marcar E vir aqui, ó Tomar um café comigo Tá bom? Vou ter imenso prazer em recebê-la aqui Então vou fazer meu quilte aqui E já mostro pra vocês Aí, turma, ó Fiz o quilte Aqui, ó Tá? Já adesivei aqui, ó Papel termocolante Gente, o que que é papel termocolante? Ó Papel termocolante Ele é de um lado Ele é liso, tá? Do outro lado ele é poroso Você vai pegar o tecido Vai colocar aqui em cima E vai colocar o ferro Pra colar Mais ou menos a mesma coisa Você faz com a manta Só que com a manta Você deixa mais tempo Aqui, ó Só um toquezinho Ele já cola Aí atrás Você faz o desenho O meu desenho, gente Foi esse aqui, ó Que vocês estão vendo aí, ó Que eu fiz As letrinhas A patinha O coração Tá? Aqui, ó Já adesivei tudo Já coloquei Já recortei E é assim que eu vou fazer Olha Tá vendo? O que que vocês acham? Ficou lindinho, não ficou? É que o rosa aqui Na câmera Não sei se tá dando Pra aparecer bem É o rosinha De poar Eu esqueci o nome Desse tom de rosa Aqui, ó A patinha Vai ser assim, ó Tá? Então, o que que nós vamos Fazer aqui primeiro? Primeiro nós vamos, ó Baseado nisso aqui, ó Primeiro nós vamos ver Como é que nós vamos colocar Por que que eu trabalho Com papel terra-colante, gente? Porque o papel A gente pode Manusear Tá? Aqui, ó Mel é o nome da cachorrinha Aqui o coração Temos que deixar um espaço aqui Tá? Por causa Do acabamento Que a gente vai fazer Aqui em volta Tá bom? Então, ó A gente centraliza Mais ou menos Do jeito Que a gente quer Ó E vamos fazendo Parte por parte Vamos colocar primeiro O coração Ó A gente chega aqui atrás Faz um corte Nesse papel de cima E a gente vai tirar Esse papel, ó Tá vendo? É uma película É uma película Que a gente tira Cuidado, gente Pra essa película Não colar nela mesma Tá? Porque se colar Não solta mais Ó Tirei aqui Agora vou tirar O outro lado E eu gosto E eu gosto De trabalhar Com papel, gente Porque além De ele segurar Nosso trabalho A gente pode Manusear ele, ó Se não ficou certo A gente tira Levanta Bota mais pra lá Bota mais pra cá Tô achando que tá Muito pra cá Então vamos chegar Um pouquinho mais pra lá Ó Tá? Um pouquinho mais Pra cá Aqui 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 Vamos ver Aqui Ó Eles tem a numeração Atrás, tá? Gente De acordo com o molde Pra gente saber Aonde vai Cada dedinho Né? Aqui Deixa eu ver Tá sobrando Tanto pra cá Tanto pra cá Eu acho que pode ser Um pouquinho mais pra cá Tá vendo? A gente vai modificando Conforme A nossa necessidade Se você quiser A gente pode fazer Esse desenho aqui Maior Eu não vou fazer Porque eu já cortei assim Então vai ficar Desse tamanho mesmo Como o nome dela É bem pequenininho Né? Se fosse um nomezinho maior Né? De repente Ficaria Ficaria mais Esteticamente Ficaria melhor Mas como o nomezinho dela É muito pequenininho Ó Então vamos ficar Assim Tá certo? Vou prender Esse coração aqui Gente Vocês podem prender Sua mão No ponto caseado Vocês podem prender No ponto de zigue-zague Vocês podem prender No ponto cheio Ou algum ponto Que tenha a sua máquina Tá bom? Então vou prender Esse coração Depois eu venho Pra prender esse aqui Por que que eu não colo? Gente Porque isso aqui Vai ser muito manuseado Embaixo da máquina Então Essas colas aqui Podem soltar Então primeiro Eu vejo Esse Agora sim Depois que eu ficar Prender esse Aí eu vou fazendo Os outros Parte por parte Tá bom? Bem Então Prendi aqui Ó Aqui ó Por trás Pra vocês verem Ó Ponto de caseado Tá? Agora aqui ó Já colei Aqui a mãozinha Gente Isso aqui Depois Eu não confio Muito nesses arremates Não Tá? Eu coloco Tudo pra trás E dou um nó Tá? Aí aqui agora Eu vou passar O preto aqui ó Pra fixar Essa patinha Depois por último Eu vou colocar A letra Tá bom? Bem turma Aqui Eu resolvi Em vez de passar O ponto caseado Porque esse tecido Que eu comprei Ele não é Um tricoline Tricoline Ele é um Eu não sei o que que é Só sei que ele desfia muito Aí eu passei o ponto caseado O que que aconteceu? Ficou assim desfiando Entendeu? Então pra eu ter certeza Que isso não vai soltar Eu passei O ponto acetinado Que é chamado De ponto acetinado Pelo menos Na máquina Petwork Tá? Que é aquele pontinho Cheio de zigue-zague Agora eu tenho certeza Que não vai desfiar Apesar de ter Essas pontinhas aqui Eu sei que ele não vai desfiar Aqui De repente Eu passo Esse ponto também Eu vou decidir Tá? Mas como aqui Esse tecido É de qualidade diferente Tá vendo? Ele não está É... Puxando o fio aqui Resolvi colocar o mel Assim E aqui Né? Ficou meio peladinho Colocar essas duas Butterfly Gente Eu amo Butterfly Tá? Aí pode ser Que eu coloque Um lacinho Ou aqui Ou aqui Na palavra mel Né? Não sei Ainda vou decidir Se coloca Se não coloca Se bota Se não bota Se bota Se não bota Tá bom? E turma Não deixe de compartilhar Não deixe de se inscrever Você que chegou aí Caiu de paraquedas Tá? Tem vários vídeos aí Ensinando a fazer Vários tapetes Vários Vários produtos De decoração Pra sua casa É só acessar aqui embaixo Se quiser comprar também É só acessar aqui Rolar Falar comigo no Whatsapp Aí é tudo com vocês Tá bom? Não esquece de participar Do meu grupo No Facebook E meu grupo No Whatsapp Tá bom? É só clicar aí no link Então vou prender Aqui o mel Tá? E adesivar Essas duas borboletas Aqui Gente Elas tem O filme termocolante Aqui Mas Eu ainda passo Uma costurazinha em volta Tá? Uma costura Só pra segurar Bem elas Tá bom? Porque elas são Muito pequenininhas Então vou fazer Esse mel E vou pensar Se eu vou fazer Aqui ó Também Assim ó Cheinho Já mostro pra vocês Bem Toma aí ó Já escrevi Troquei as duas letras Gente Porque Ah sei lá Ah o verde Que eu tinha Não combinava Com o verde Que tava aqui Aí quando ficou O azul aqui Não combinava Então resolvi Botar As três letras Do mesmo tecido Tá vendo? Mesmo fabricante Tá? Então tá pronto Aqui coloquei As duas borboletas Dei uma costurada Nelas Tá? Ó A parte de trás Fica assim Tá? Essas linhas aqui Gente Eu arremato tudo Tá? Eu sou Meia perfeccionista Com esse negócio De linha Porque Trabalho desmanchando Não é muito Minha praia não Então eu boto Os fios Tudo pra dentro E saio Dando nó E tudo Ó Tá? Não corto Muito rente não Mas Mas eu corto Ó Do nó Simplesmente Pra prender Tudo direitinho Certo? E fica também Um trabalho No verso Menos ruim Né? Aí Do que aquele monte De linha Aqui atrás Agora vou ver O forro Tá? Vou colocar O forro Vou acertar O forro Por esse tecido Aqui de cima E depois Eu vou refilar Do tamanho Que eu quero Bem turma Vou colocar Embaixo O mesmo tecido De cima Por quê? Porque isso aqui É um tapetinho Que não vai no chão Tenho certeza Que não vai no chão Né? Porque a cachorrinha É desse tamanzinho Ó Ela não é de ficar no chão Ela é de dormir na cama Mas mesmo que fique no chão Não tem problema Tá? Porque não é pra escorregar É pra ela deitar Tá? É tipo uma caminha Um tapetinho Caminha Só pra ela Tá certo? Então ó Vou botar aqui Cola temporária Ó Cola temporária Vou fixar aqui Ó Aqui As beiradas Sempre puxando Pras pontas Gente Ó O nome diz temporária Porque ela não cola Pra sempre não Tá gente? Ó Sempre dos meios Do meio Pras pontas Tá? Ó Aqui Nada de encharcar Se quiser Passa o ferro Aqui ó Pra esticar Bastante Esse tecido Aqui Agora eu vou Refilar Na placa Colocá-la Do tamanho Que eu quero Tá bom? Bem Refilei Ele vai ficar No final Ó Com Cinquenta Cinquenta Por trinta e cinco Tá? Resolvi colocar Uma faixa Marrom Aqui Gente Ó Pra ver se dá um up Nesse fundo Aqui Que o fundo Tá meio Tá bem clarinho O fundo Pelo menos Pra dar um up Aqui Não vou botar preto Não Vou botar esse Deixa eu ver A faixa preta Se a faixa preta Daria um up Mais Upgrade Ó Tô decidindo Se eu boto a Preta Ou se eu Coloco a Marrom Aí Ó O que que vocês Acham? Ei Como se vocês Pudessem me Responder Né? Mas infelizmente Vocês não Podem me Responder Então Vou decidir Qual a cor Que eu vou Colocar Essa faixa Eu vou Colocar Da seguinte Maneira Gente Lado do Avesso Tá? Direito Virado Pra baixo Você vai Fazer Esse lado Aqui Ó E cortar Rente Aqui Mesma coisa Se você Fizer Desse lado Você vai Fazer Desse Depois Que você Fez Esses Dois Lados Aí Que você Vai Fazer O Acabamento Desse Lado Aqui Tá? Então Vou Pregar Esse Lado Esse Lado E Mostro Como é Que vai Ser O final Desse Tapete Certo? Turma Eu me Empolguei Tanto Que eu Passei Tudo Na Máquina E esqueci De mostrar O passo A passo Pra vocês Como é Que coloca O viés Então Pra não Mostrar Pronto Só mostrar No final Do vídeo O que Eu vou Fazer Eu vou Fazer Aqui A simulação Aqui Nesse Aqui Tá? Pra vocês Saberem Como é Que ficou Ó Cortei Faixa De 6 Centímetros Vim Aqui Ó Direito Com Direito E coloquei Aqui Ó Ó Começo No meio Tá? Acho Um Meio Aqui E começo Aqui Deixando Sobrar Um pedaço Pra lá Você vai Passar Um pezinho De máquina Até terminar Quando terminar Aqui Ó Acabou Aqui Não Acabou? Você vai Tirar Da máquina Você vai Tirar Da máquina Vai vir Aqui Ó Tá costurado Aqui Né? E vai Fazer Essa dobra Aqui Ó Virando Pra cá Ó Aqui E vai Vim Pra cá Tá? Ela Tá indo Pra lá Não Tá? Então Você vai Costura Até o Final Tira Se não Quiser Tirar Não Precisa Se você Já tiver Prática Tá? Mas se Não Tiver Prática Tira Corta Aí Vai Pegar Essa faixa Que tá Indo Pra lá Você vai Trazer Essa faixa Pro lado De cá Ó Aí Aqui Tem que Ficar Reto Ó Aqui Tem que Ficar Reto Aqui Em cima Tem que Ficar Reto E aqui Também Tem que Ficar Reto Você vai Pegar A máquina Aqui Passar Começar A passar De novo Aqui O pezinho De máquina Ó Até Chegar Cá Embaixo Chegou Cá Embaixo A gente Vai Fazer A mesma Coisa Não Tá indo Pra lá Vai Virar Pra cá Ó Reto Pra cá Reto Pra cá Ó E vai Passar O pezinho De máquina Aqui Tá? Feito Isso Gente Quando Chegar Aqui Ó Na Emenda Você vai Ter que Emendar Né? Você tá Vindo Aqui Passa Costura Ó Você não Vai Começar Aqui Você vai Começar A costurar Aqui Mais ou Menos Porque Nós Precisamos Desse Espaço Pra Fazer O Acabamento Aí Quando Você Chegar Aqui Tá? Você Vai Parar A Máquina Para A Máquina Tá? Isso Aqui Tem que Transpassar Aqui Pra Cima Esse Pedaço Tá Bom? Parou Aqui A Máquina Ó Parou Aqui A Máquina E Aqui Tá Costurado Né? Ó Aqui Começou A Costura O que Que Você Vai Fazer Você Vai Pegar Nossa Que Economia Cláudia Ó Ó Você Vai Pegar Esse Pedaço Com Esse Vai Juntar Aqui Ó Assim Vai Colocar Um Alfinete Isso Tudo Na Máquina Tá? Você Não Vai Tirar Da Máquina Não A Máquina Tá Parada Aqui Ó Tá? Porque Você Precisa Esticar Aqui Pra Ficar Um Acabamento Bonito Aí Você Vai Colocar Um Alfinete Aqui Ó Tá Vendo Aí Você Vai Tirar Vai Soltar A Máquina Vai Tirar Tudo Vai Vir Aqui Ó Vai Fazer Uma Dobra Assim Ó E Aonde Você Enfiou A Cabeça Aqui Do Alfinete Você Vai Passar Uma Costura Reta Aqui Ó Tá? Passou A Costura Reta Arrematou Aqui Arrematou Aqui Corta O Excesso Tá? Porque Isso Aqui Vai Ficar Tá? E vai Continuar Da onde Você Parou Aqui Até Encontrar A costura Do lado De cá Aí Isso Aqui Vai Ficar Perfeitinho Tá? Fez Isso Tudo Gente O que Que Você Vai Fazer Você Vai Pro Ferro Vai Bater Essa Costura Pra Lá Tá? Porque Depois Você Vai Desvirar Isso Aqui Ó Ó Vai Marcar Que Esse Aqui Tem Cinco Centímetros Só Tá Gente Você Vai Virar Aqui E Virar De Novo E Aqui No Cantinho Você Vai Fazer A Mesma Coisa Virar Pra Cá Ó Virar Pra Cá E Aqui Você Vai Fazer O cantinho Mitrado Aqui Ó Seguindo Tecido Não Tenho Que Errar Tá Bom Desculpa Gente Mas É Que Eu Me Empolguei E Fazer Na Faixa Acontece Nas Melhores Famílias Tá Bom Mas Caso Vocês Não Queiram Fazer Assim Gente Pega O Viés E Coloca Tá Ó Faz Uma Faixa De Cinco Centímetros Se Vocês Quiserem Faz Uma Faixa De Cinco Centímetros Dobre No Meio Ela Todinha Depois Você Vem Pega Essa Parte Bota Aqui Bate Ela No Ferro Toda Depois Vem Bota Essa Aqui Bate No Ferro Todinha Ela Vai Ficar Assim Igual Viés Tá Depois Que Ficou Viés Você Vem Aqui Ó Coloca Aqui Ó E Passa O pontinho Aqui Canto Mitrado Aqui Ó Pra Você Fazer Ó Chegou Aqui Ó Chegou Aqui Você Vai Virar Pra Cá E Vai Fazer O Cantinho Mitrado Olha Gente Tem Várias Formas De Você Fazer Esse Acabamento Não Quer Fazer Assim Quer Fazer De Outra Maneira Então Vamos Lá Ó Pega Faixa Lado Do Avesso Não Precisa Deixar Rebarba Aqui Nenhuma Tá Ó Precisa Nada Não Precisa Daqui Aqui Corta Aqui Passa Uma Costura Reta Aqui Faz A Mesma Coisa Do Lado De Cá Corta Tá Cortou Rente Aqui Você Vai Pegar Agora Sim Você Vai Pegar Esse Lado Aqui Vai Dobrar Essa Parte Aqui Pra Dentro Vai Vir Aqui Certinho E Colocar Aqui E Passar O Pezinho De Máquina Chegou Aqui No Final Vai Dobrar Também Um Pedaço E Vai Passar A Máquina Passou A Máquina Aqui Vai Pro Ferro Bate A Costura Aqui Vai Ficar Assim Aqui Tá Dobrado Aqui Não Tá Então Você Vai Dobrar Pra Lá Ó Bate O Ferro Aí Você Vai Dobrar Aqui E Vai Dobrar De Novo Você Vai Fazer O Acabamento Aqui Na Beirada Tá Vendo Gente Existe Várias Formas De Vocês Terminarem Esse Trabalho Ou Vocês Pegam O Viés Pronto E Taca Mesmo Tá Tudo Certo Tá Bom Então Eu Vou Mostrar Daqui A pouco Pra Vocês Como É Que Ficou O Meu Tapetinho Gostaram Do Tapete Do Pé Pois Bem Esqueci Me Empolguei E Fui Direto Fiz O Viés Mas Depois Eu Expliquei Direitinho Como é Faz Um monte De Jeito De Você Colocar Borda Em Volta Não Foi Então Me Desculpa Vou Mandar Um Beijinho Rapidinho Rapidinho A Marilice São Paulo A Denise De Alem Paraíba Minas Gerais A Irani Brito De Salvador Bahia E Nete Paula De Buritiba Minha São Paulo Beijo 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 Porque esse molde cabe dentro de uma folha A4, tá bom? Depois disso, só de adquirir os cadernos de molde, tá ok? Então é isso aí, quem me segue tem esse privilégio de pegar os moldes quando eu faço, tá bom? Então vamos ao que interessa, o que tá bom nessa? Olha só que ele ligou, meu pet, 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 pet. Olha, olha a borda marrom que eu coloquei. Gente, você poderia colocar qualquer borda aqui, preta, amarela, verde, tá? Porque rosa combina com tudo. Ó, ó para trás. Fiz aqui um pontinho de caseado, ó, tá? Aqui, para ficar mais bonitinho. E vou dar de presente para duas meninas lindas. Isso mesmo, que tem uma cachorrinha chamada Mel. A Mel vai adorar, eu vou abrir com o titio, eu desço da moizinha assim, ó, muito fofa. Olha a foto, bate a foto, bateu? Isso aí. Então vou ficar por aqui, um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu falo. Eu fui, mas eu falo. Eu fui. Eu fui. Eu fui. Obrigado.